Parece que as coisas não estão tão boas assim para a Janja e Barba. Tudo isso porque eles resolveram viajar. É, chegando lá, a Janja terminou vaiada, sobrando até para o Barba que correu. E falando nesse casal muito amoroso, interlocutores próximos do casal dizem que eles estão em uma suposta crise após um suposto chifre. Tudo isso porque eles estariam meio distantes um do outro e dizem que o Barbundo descobriu alguma coisa que não lhe agradou. Também temos uma grande jornalista que praticamente calou o William Bonner ao vivo e o clima esquentou. Por quê? Porque ela disse para o Bonner tomar vergonha na cara e parar de falar. É, meu, você vai ver tudo isso. E muito mais, mais antes, eu sou o Lomilão, fóu do Rio de Janeiro. Comenta, pessoal, de onde você está nos assistindo. E eu, é claro, ficarei feliz em te mandar um enorme abraço. Sem enrolação, eu só te peço duas coisas. Você deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. E aqui continua fechado com o Capitão. Se você, assim como eu, está fechado com o Capitão, comenta, estou com o Capitão. E eu gostaria de saber qual nota você dá para esse casal maravilhoso. Que esse, de fato, é um casal verdadeiro. Vou te mostrar um vídeo aqui do nosso Capitão. Em seguida, já vou para o assunto principal. Olha como o Mito é recebido na sua residência. Que legal, hein? Ele está colocando todo mundo para a sua residência, para conversar, para poder bater um papo. Que coisa bacana, né, pessoal? E se você encontrasse com o nosso Capitão, o que você diria a ele? Deixa aqui nos comentários, como eu disse, sem enrolação. Bora logo para o conteúdo principal. Mostrar eles sendo vaiados depois dessa suposta crise no casamento. E depois a jornalista calando o William Bonner. Foi assim, ó, que o Transfamoso chegou em Belo Horizonte com um comboio fechado e blindado, sem falar com o povo. E recebendo vaias atrás de vaias. Cadê a picanha? E essa suposta crise do casamento, hein? Isso aqui é porque o Barbudo, né, tem alguns vídeos aqui que mostram que, né, supostamente a relação deles não estaria um tomboa. Vamos ver, tá? Aqui é o Barbudo encontrando com o Biden nos Estados Unidos, né? E aí quem pega a mão da Janja é o Biden. Você deve pensar, não, Léo Melano, isso aí é normal. Ela só tentou ajudar ele. Aqui é a Janja em Portugal. Um presidente de Portugal que foi empichado. Amigo do Barbudo. Ela pergunta pra ele, tô bonita, e ele, é bonita. E ela, ó, obrigado. E aqui, ela tenta dar a mão pra ele, ele tenta dar a mão pra ela e ela puxa. Olha lá, puxou o braço, puxou o braço. Pessoal, me dá mais um minutinho da sua atenção que eu vou partir pro último tópico que é a jornalista calando o William Bonner. Deixa seu like e se inscreva. Jornalismo, e hoje em dia nem é mais obrigatório uma pena, você tem que respeitar a pessoa que tá dando entrevista e você tem que deixar ela falar. Eles não deixavam ele concluir uma frase. Ele começava a falar, parecia que ele tava ouvindo no ponto. Eu fiquei até assim na televisão pra ver. Tá falando a respeito do capitão quando deu entrevista no ano passado, tá? Lá na Globo e não deixavam o nosso capitão falar. Então ela tá discorrendo acerca dele. Depois eu vi no final da entrevista que ele tirou o ponto, parecia que alguém falava, corta ele, corta ele, porque não é possível. Ele não conseguia concluir. Uma falta de educação e uma falta de princípio básico de uma entrevista, que é ouvir quem tá sendo entrevistado. Eu vi alguns memes falando que parecia que era o programa do Faustão. Ele pergunta e nem deixa responder. E hoje o presidente Jair Bolsonaro postou na rede social dele, muito interessante, falou assim, foi um bom pronunciamento do Bonner, porque foi. Agora eu quero ver na entrevista do Lula, depois de amanhã, se eles também vão tratar só do passado. Porque eles não fizeram uma pergunta propositiva. Quais são as propostas do Jair Bolsonaro pro novo governo? A gente sabe o porquê, né, pessoal? Só a gente sabe o porquê. Gasolina, diesel e botijão de gás sobem nesta quinta, dia 1º, o novo ICMS. Ou seja, em fevereiro, tá? Você lembra que o Arbulo disse que em setembro iria entrar o grosso. Ele só não disse que iria parar. Ele só não avisou que o grosso ia continuar entrando. E, de fato, né, subiu gasolina, diesel e o botijão de gás. Conta de luz deve subir até 10,4% no próximo ano com peso dos subsídios. Isso, matéria de 23. Eu trouxe agora por quê? Porque chegou 2024, um ano após, e a conta de luz, ó, subiu. Reforma, dobra, tributação do saneamento e conta de água vai subir. Olha que maravilha. Vamos comemorar, tá? Terra, Brasil, notícias, tome, aumento. Diesel, ah, eu acabei de falar sobre isso daqui. Força Família, bloqueado para 8,3 milhões de beneficiários devido a irregularidades no cadastro. Olha só que coisa boa. E aqui nós temos um encarte, né, de 2022, tá dizendo lá abaixo, tá? Nós temos ali o alho, R$2,199, batata inglesa, R$2,89, abóbora, R$3,89, repolho, R$1,89, cenoura, R$2,69, cebola, R$3,79, e por aí vai, né? Por aí vai, por aí vai. Tem mais coisas que eu quero te mostrar aqui, tá? Acompanha comigo aqui o vídeo da nossa amiga aqui do Rio de Janeiro. Então, para continuar o vídeo... Isso aqui é uma canequinha de milho. Certo? Isso é o socialismo. Olha aí, ó. O que a gente vai fazer agora? Todo mundo reunido. Esperando a migalha, como o governo faz com o pobre brasileiro. E aí, sabe o que acontece? No meio desse processo, fica todo mundo aqui, ó. Aí eu vou lá para o outro lado. Vambora. Vem comigo. Ó. Vão atrás, ó. 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 O galo até canta. Sabe por quê? Porque o governo quer você assim, fardar da miséria. Uma caneca de milho. Olha a quantidade de gente. Aí eu vou jogar um pouquinho aqui, ó. Vou jogar um pouquinho. Ó, ó. 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 Parece até o povo naquela festa lá do bolo lá que carregaram o bolo todinho. Ou o pessoal na fila do Crais para ganhar o Bolsa Família. Vê se vocês... De seiscentos reais, pelo amor de Deus, né? O bolo todinho. Vê se vocês acordam, cara. Meus animais é racional. Mas vocês não são, não. E tem. E o pior que tem. Até... Presidente do Supremo que acredita na picanha. Sensacional, né, cara? Sensacional. Saber, vocês que entendem mais que eu, que assistem meus vídeos. Aonde que tá o Brasil que passa na televisão? Porque é o seguinte. Eu tô aqui, ó. Vai ter um cursor de mandioca. Ah. Tá aqui as meninas fazendo. Tá todo mundo sentado. Na verdade, não tá ninguém fazendo nada. Tá todo mundo sentado. Mas é porque tá na hora do armoço. Eu fazia uma compra pra esse curso. Gastava quatrocentos, quatrocentos e cinquenta reais. Hoje eu gastei mil e cem. O arroz... Caraca. Que todo mundo queria quebrar o presidente anterior. Por causa de vinte e cinco reais. Eu paguei quarenta. Quarenta quanto? Quanto tá o arroz já na sua cidade? Aonde que tá o país que tá passando a televisão, que não tá em crise? E às vezes o pessoal fala que o agronegócio reclama. Mas quando o agronegócio não produz, é você que paga. As coisas ficam caras pra você. Quando a coisa tá difícil, tá difícil. É pro pobre. Então a gente tem que tomar uma providência, fazer alguma coisa. Porque a coisa tá feia. Até a mandioca. E concordo. Tita vinte e dois aí, pessoal. Vinte e dois, tá? E mais aqui. Tem mais aqui. Haddad atribui rombo de duzentos e trinta bilhões a calote da época do nosso capitão. É muita falta de vergonha na cara, né, cara? É muita falta de vergonha na cara. Vou te falar uma coisa, tá? Tá aqui, ó. O capitão sanciona piso salarial de enfermeiros para quatro mil setecentos e cinquenta. Né? Aí tá isso em vinte e dois. O que aconteceu em vinte e três? O barbudo sanciona projeto que autoriza piso de gás com a saúde menor em dois mil e vinte e três. Aí, enfermeiro. O amor foi seu. Ha, ha, ha. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muitíssimo obrigado. Você que chegou até aqui, você, é claro, que assistiu o vídeo todo, comenta, eu assisti o vídeo todo, porque eu fui. E aí, eu fui.